Osteogênese e chondrogênese, puxa a vinheta Charles Darwin! Fala galera maravilhosa, uma aula bem específica onde eu vou explicar pra você o processo de produção do tecido cartilaginoso e o processo de produção do tecido ósseo. Vale a pena lembrar de algumas coisas, o tecido cartilaginoso e o tecido ósseo fazem parte do grande tecido conjuntivo conjuntivo que é aquele tecido responsável pela sustentação do nosso corpo é aquele tecido que vai ter uma diversidade de células formando tecido frouxo e o tecido conjuntivo por um todo surge a partir de células derivadas do mesenquima e é sobre o mesenquima que eu quero puxar aqui um link pra você olha só, dentre a diversidade de células que o tecido conjuntivo possui uma delas são as células mesenquimatosas as células mesenquimatosas são células indiferenciadas ou seja, são células que tem a capacidade de se diferenciar em outro tipo de célula do tecido conjuntivo então mesmo você adulto, as células mesenquimatosas trabalham para produzir cartilagem trabalham para produzir ossos isso porque tanto os condromblastos como os osteoblastos surgem a partir de diferenciações das células mesenquimais ou células mesenquimatosas e outra coisa, fibroblastos e outras células também surgem a partir de células mesenquimatosas então o que eu tenho para explicar para você hoje nessa aula é já para quem vinha estudando histologia e ficou com dúvida de como acontece o processo de formação do tecido cartilaginoso e a formação do tecido ósseo onde segue uma linha de raciocínio bem específica tanto para o processo de formação do tecido ósseo como o processo de formação da cartilagem preparei para você um slide bem interessante onde coloco a demonstração através de imagens de como acontece esse processo de formação do tecido cartilaginoso como acontece o processo de tecido ósseo da produção do tecido ósseo que por sua vez nós temos a osteogênese processo de formação dos osteoblastos e o processo de chondrogênese que é o processo de produção dos chondroblastos então pega a caneta, pega o lápis e vem aprender essa bagaça agora beleza? como eu já falei para você o que são células mesenquimais então vamos entender aqui como é que acontece o processo de formação da cartilagem que é chamado de chondrogênese olha só a primeira manifestação da formação de uma cartilagem é o desagrupamento das células mesenquimatosas essas células mesenquimatosas vão começar a sofrer inúmeras divisões mitóticas e olha no que é que isso vai ocasionar olha só eu tenho aqui essa imagem iniciando o processo de visão mitótica e tenho aqui essa outra imagem já mostrando uma quantidade uma quantidade enorme de células mesenquimais só que olha que detalhe importante à medida que as células mesenquimatosas se reúnem vão adquirindo uma forma arredondada para a formação do chondroblasto o chondroblasto já vai ser a célula mesenquimatosa diferenciada em células que irão formar a cartilagem essas duas imagens é uma sequência então nessa imagem aqui eu mostro o início das divisões mitóticas e aqui eu já mostro o resultado das divisões mitóticas e a célula adquirindo um formato arredondado para salientar aqui dependendo da cartilagem que esteja sendo formada essas células vão ficar no formato dessa cartilagem ok? então olha só as células começam a produzir uma secreção substâncias intercelulares celulares e fibras de colágeno note que até então as células estavam todas juntas mas elas começam a produzir abusivamente essa substância intercelular e é essa substância intercelular aqui que vai caracterizar o tipo de cartilagem tá vendo que bacana então aqui vai ser rico em fibras de colágeno gente não sei se você percebeu mas olha aqui as células estão começando a se separar será que isso aqui vai causar alguma característica? vai sim olha só conforme ocorre a secreção as células vão ficando cada vez mais isoladas outra coisa o crescimento só é possível enquanto houver plasticidade o que isso quer dizer? até aqui as células ainda continuam se dividindo só que tem um pequeno detalhe na medida que vão surgindo mais células mais substância intercelular é produzida até chegar a um ponto que não vai conseguir mais acontecer o processo de divisão celular justamente formando isso aqui olha só formação de ninhos chamados de grupo isógeno grupo de células acabam ficando compactados e presos a essas fibras de colágeno essas fibras essas substâncias intercelulares que elas mesmas produzem e vale salientar que em alguns tecidos por mais que não tenha plasticidade essas células ainda continuam se dividindo olha o que você consegue perceber aqui não existe vasos sanguíneos entre essas células por isso que o tecido cartilaginoso ele é avascular e olha que bacana perificamente na cartilagem em formação persiste um mesenquima compacto o pericôndrio esse mesenquima compacto tanto vai ser importante para originar um novo tecido cartilaginoso caso sofra alguma lesão como também vai ser importante porque o pericôndrio é ele quem vai nutrir todo o tecido cartilaginoso então é assim que faz com que suja o tecido cartilaginoso a partir de células mesenquimatosas que sofrem divisão celular e passam a produzir bastante substância intercelular e fibras de colágeno chegando a um ponto em que não vai haver mais plasticidade e vai formar esses grupos exógenos e consequentemente vai haver a formação da cartilagem diga-se de passagem que nós temos a cartilagem elástica a hialina e a fibrosa cada tipo de cartilagem pessoal vai variar a quantidade de substância intercelular a cartilagem elástica por exemplo ela é rica em elastina é uma proteína que vai estar dando aí esse perfil de elasticidade no caso a gente vê isso nas nossas orelhas a cartilagem hialina ela vai ser importante porque daqui a pouco quando eu for explicar o processo de ossificação endocondral você vai ver que essa cartilagem aqui que vai estar ajudando na produção dos ossos e a fibrose é um tipo de cartilagem que vai ter colágeno tipo 2 muito resistente então vai estar aí entre os ossos vai estar formando os anéis de cartilagem lá do da 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 traqueia então vai ser uma cartilagem bastante resistente não vou me aprofundar aqui em falar em cada uma dessas cartilagens porque eu queria que você entendesse como surge a cartilagem a partir da célula mesenquimatosa bora agora entender como é que acontece a formação dos ossos olha só a formação do osso é chamado de osteogênese então toda vez que você escutar o termo osteogênese é porque está falando da histogênese dos ossos então de que modo é que pode acontecer essa histogênese a osteogênese pessoal ela pode acontecer através de uma ossificação endoncondral quando o molde quando o molde é de cartilagem ou seja a partir da cartilagem é que vai surgir os ossos ou a ossificação intramembranosa que é diretamente do mesenquimat vamos entender primeiro como é que acontece a ossificação intramembranosa olha só a ossificação intramembranosa pessoal ela também vai seguir uma mesma linha de raciocínio igual eu falei com a chondrogênese existe uma sequência de acontecimentos esse tipo de ossificação ele vai ser encontrado em ossos frontais perietal occipital hospital occipital do temporal dos maxilares superiores e inferiores esse tipo de ossificação vai acontecer em vários ossos mas lógico que o mais comum é o tipo de ossificação endoncondral que daqui a pouco eu explico então vamos lá olha só o crescimento dos ossos curtos e o crescimento em espessura dos ossos longos ou seja a ossificação intramembranosa ela vai ser importante para o crescimento dos ossos curtos e o crescimento dos ossos longos em espessura beleza outra coisa esse tipo de ossificação as células mesenquimatosas dão origem aos osteoblastos então do mesmo jeito que acontece com a ossificação cartulaginosa a ossificação a condrogênese acontece aqui com a ossificação intramembranosa as células mesenquimatosas sofrem diferenciação e vão estar dando origem a essa célula que é chamada de osteoblasto então o osteoblasto ele vai surgir a partir do processo de diferenciação das células mesenquimatosas os osteoblastos eles secretam substâncias conhecidas como osteoides olha que também parece com a ossificação do ossificação condrogênica da condrogênese por quê? porque do mesmo jeito que aconteceu secreção lá também vai acontecer secreção aqui só que aqui no caso não vai secretar fibras e substâncias intercelulares aqui vai secretar uma substância chamada de osteoides esse osteoide aqui gente ele é muito importante esse osteoide aqui é o que vai se tornar no que chamamos de matriz óssea uma outra coisa bacana é que conforme vai acontecendo o processo de diferenciação de células mesenquimatosas em osteoblastos existe diversas células sanguíneas aqui presentes que não formar os vasos sanguíneos por isso que o tecido óssea é um tecido vascular porque no próprio processo de diferenciação diversos vasos sanguíneos também aparecem aqui nesse processo então voltando aqui os osteoides transformam-se na matriz óssea e logo se calcifica essa calcificação é como se fosse o endurecimento desses osteoides e essa calcificação ela só é possível quando os osteoblastos liberam a enzima fosfatase então esse tipo de ossificação aqui pessoal ele acontece não a partir de uma cartilagem e sim a partir de células mesenquimatosas que nada mais é do que um processo de diferenciação em osteoblastos esses osteoblastos por sua vez vão secretar substâncias conhecidas como os osteoides esses osteoides por sua vez vão formar a matriz óssea conforme vai formando a matriz óssea ocorre que diversas células do tipo osteoblasto ficam presas na matriz óssea e vão ser chamadas de osteócitos então os osteócitos são os osteoblastos presos na matriz óssea então é assim que vai acontecer a ossificação intramembranosa a ossificação endoncondral é o tipo de ossificação mais comum principalmente porque acontece a partir de um molde de cartilagem e também vai seguir uma sequência bem específica vamos lá olha só precisa de um molde de cartilagem essa ossificação é comum em ossos longos então está aqui a demonstração de uma ossificação em ossos longos está aqui o molde de cartilagem e perceba que a ossificação ela acontece de dentro para fora então vamos lá entender com essa sequência que acontece hipertrofiação dos condrócitos ou seja as células cartilaginosas que estão aqui dentro elas começam a se hipertrofiar a matriz cartilaginosa torna-se calcificada caracterização de um tecido ósseo então olha o que acontece a cartilagem hipertrófica e calcificada da diáfise é invadida por vasos sanguíneos patrículo o que é a diáfise essa região mediana aqui dos ossos nós temos a diáfise e a epífise que são as regiões nas extremidades dos ossos então a ossificação ela se inicia nessa região chamada de diáfise e acontece a invasão de vasos sanguíneos com essa invasão de vasos sanguíneos diversas células hematopoéticas vão invadir essa matriz óssea ou seja vai deixar esse tecido aqui interno também vascularizado as células hematopoéticas passam a fazer parte da medula óssea e os osteoblastos depositam-se matriz óssea e formação de osteócitos então conforme vai acontecendo a invasão aqui de células hematopoéticas a matriz óssea vai começando a surgir a partir de osteócitos ou seja os osteócitos que surgem a partir dos osteoblastos e outra coisa bacana além dos osteoblastos também tem os osteoclastos que vão começar a modelar a parte interna dos ossos então esse tipo de ossificação ele acontece graças a um molde de cartilagem então não esquece jamais disso as células hematopoéticas elas passam a fazer parte da medula óssea e os osteoblastos depositam a matriz óssea para a formação dos osteócitos disso você não pode esquecer o processo ele se estende em direção às epífises as regiões que se encontram nas extremidades e pela ação dos osteoclastos vai se começar a fazer a modelagem desse osso que vai estar aí surgindo uma coisa pessoal que você também tem que saber é o seguinte esse processo de ossificação endocondral ele também tem um limite porque os seus ossos eles vão ter pontos de ossificação e esses pontos de ossificação eles tendem a desaparecer conforme você vai ficando mais velho então olha só aqui quando você é criança na fase infantil o osso ele vai ter esse esse disco epifisiário que se chama esse disco epifisiário ele vai ser o responsável por continuar acontecendo aí o alongamento dos ossos mas quando chega na fase adulta lá pelos 20 anos ele desaparece esse crescimento do osso ele acaba sendo inibido ele é parado então é assim que acontece o processo de osteogênese e o processo de chondrogênese processo de formação da cartilagem processo de formação dos ossos então é isso aí galera beleza? tenho certeza que você prestou bem atenção aí na sequência de acontecimento para a formação da cartilagem na sequência de acontecimentos para a formação dos ossos galera mais uma vez muito obrigado por assistir minhas aulas espero ter ajudado principalmente para quem já vem estudando a histologia estava com dúvida nesse assunto espero ter contribuído de alguma forma se você ainda não é inscrito no meu canal se inscreve no meu canal toda semana eu estou postando aulas aí e é uma infinidade de conteúdos que eu posto uma semana eu posto histologia outra semana eu posto embriologia então depende muito do que vocês me pedem então espero ter ajudado se inscreve comenta compartilha e foi um prazer estar com você mais uma vez aí nesses quase 20 minutinhos de aula e é isso aí beijo e valeu